Oi gente, bom dia. A ACCJ do Senado começa esta semana a discutir o texto da reforma da Previdência. Na Câmara, o assunto vai ser a MP da Liberdade Econômica. Aliás, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa agora de manhã de um seminário lá no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, sobre essa medida provisória, a da Liberdade Econômica. O presidente Jair Bolsonaro está no Rio Grande do Sul, onde participa da inauguração de duplicação de parte da BR-116. Em São Paulo, a campanha de vacinação contra o sarampo termina na sexta-feira, já no Rio de Janeiro. O que preocupa é a doença do pongo. E aqui em Brasília, a UNB oferece pela primeira vez a disciplina Direito dos Animais. Essas e outras informações você vai saber ao longo da nossa programação, nos nossos jornais, na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui no ABC na Rede. Uma boa segunda-feira a todos.